Vamos ao Lucas Almeida, chegando agora com informação pra você, suspeitos são presos por aplicar golpe do intermediário. É aquele golpe que o cara finge que está fazendo a intermediação de uma venda, mas infelizmente faz muitas vítimas. Lucas, boa tarde pra você. Boa tarde, Oloares, boa tarde pra você que nos acompanha aí de casa. Isso mesmo, Oloares, a prisão aconteceu pela Polícia Civil aqui de Goiás, por meio do grupo de investigações criminais lá de Águas Lindas. Foram cumprindo sete mandatos de busca e apreensão e um mandato de prisão preventiva. Esses mandatos foram cumpridos nos estados do Mato Grosso e também do Mato Grosso do Sul, cinco cidades. Oloares, de acordo com a Polícia Civil, esse grupo movimentou mais de 3 milhões de reais em golpes de estelionato. Como você já explicou aí, a gente já trouxe em outras oportunidades, em outras reportagens, aquele golpe, o golpe que acontece da seguinte forma, o intermediário entra em contato com uma vítima que está vendendo alguma coisa, pode ser o celular, a moto ou o carro, entra em contato com ela, diz que quer fazer a compra daquele objeto e pede pra ela retirar o anúncio. Depois disso, retirando o anúncio, ele anuncia por um preço muito mais barato e também faz o contato com outra vítima. Quando ele faz o contato com a vítima, promove o encontro entre essas vítimas, mas o pix de quem está querendo comprar não chega pra verdadeira vítima, Oloares. E aí começa toda a confusão, a pessoa acha que está sendo aplicado o golpe por outra vítima e eles nunca estiveram no local. Como a gente falou aqui, a prisão aconteceu nos estados do Mato Grosso e também do Mato Grosso do Sul, ou seja, foram pessoas que nunca estiveram aqui no estado de Goiás que aplicaram golpes em vítimas aqui. A Polícia Civil acredita que tem um grupo só especializado em entrar em contato com as vítimas enquanto o outro só cuida dessa parte financeira. Um golpe muito grande, né, Oloares? Pois é, e aquela história, né, Matheus? Esse golpe só funciona porque... Desculpa, Lucas, esse golpe só funciona porque duas pessoas aceitam mentir. A coisa funciona mais ou menos o seguinte, eu tenho lá, anunciei lá na internet a venda de um carro. Aí o Lucas, ele pega o meu anúncio, só pra você entender, né? A pessoa pega o meu anúncio na internet, publica a mesma informação, só que muda o telefone. Quando o interessado em comprar entra em contato, aí ele fala, olha, você vai lá ver o carro, mas não fala que a gente tá conversando não, porque a gente tem um negócio por fora, eu vou fazer um preço menor, aquela coisa toda. Aí quem tá interessado em comprar, né, acaba encontrando o veículo, encontrando a pessoa que está vendendo, mas um não fala pro outro. O bandido, ele consegue convencer quem está vendendo e o interessado em comprar pra um não falar pro outro, que tem um intermediário na história. É aí que entra o criminoso, é aí que o crime dá certo. Ou seja, quem tá comprando e quem está vendendo, aceitam mentir ou omitir informação, porque aí o bandido, ele comanda, né? Os dois lados, ele comanda quem tá vendendo e quem tá comprando, e aí muitas vezes acaba dando cano em dois, ou pelo menos naquele que está querendo comprar. Obrigado, Lucas, obrigado aí pela informação.